Bom, cá estou aqui eu, sim, exatamente, rodeado pela minha prolo, faltando-me ainda, e ocorre-me dizer que estou muito feliz por ter uma prolo. Não é todos os dias que se tem uma prolo. Às vezes conseguimos ter uma prolo. Bom, a prolo está a destroçar. Bom, eu tenho uma prolo.